Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso humilde canal, né? Quem fala é Josimar Game 7, trazendo mais um episódio dessa saga maravilhosa que é o Metro Exo... Oh, Metro Exo não! Opa! Metro 2033 Redux, né? Estamos aqui diretamente aqui do Xbox One S, né? Pra mais uma aventura. Mas antes da gente começar a gameplay aqui, deixa eu te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus te abençoe sempre, né? E bora lá, meu controle desconectou aqui, então bora! No último episódio a gente entrou dentro, tipo, uma biblioteca, né? E encontramos o local e a gente veio parar exatamente aqui, então bora continuar! Oh! Olha ali na frente, mano! Isso aqui não é bom não, hein? Isso não é bom mesmo! Ih, aqui não tem nada! Será que ele vai ver a gente? Ih, ele tá vindo! Pulou! Ok! Foi embora! Acho que ele escutou aí, hein? Momento tenso... Tô só escutando um ruiznado, hein? Acho que ele tá aqui em cima, mano! Bom, na calma... Na tranquilidade... Ó, a gente tem que ir pra cá, ó, pro lado de cá. Ó, tem uma porta aqui, ó, mas parece que não dá pra gente atravessar essa porta, não. Ih! Nossa, aqui tem muito recurso, hein? Oh! Ele desceu aqui? Não, ele derrubou o negócio ali, parece. Ok, mais um filtro, era o que a gente tava precisando. Que é uma porta, mas não dá pra gente atravessar sem... Eu vou passar a quebrar essas portas na pistola. Ih, mano, ali, ó. Vou ter que passar por ele. Ele foi pra lá, ó. Ele veio daqui, provavelmente ele não vai voltar, né? Creio eu, né? Ó. Ok. Opa, aqui tem mais recursos. Aqui tem uma entrada, que eu não tinha visto. Oxi! Que é isso, mano? Sai fora, bicho! Agora eles sabem o que a gente tá. Aqui em frente. Vou colocar aqui o meu... Meu filtro. Essa porta aqui não se quebra. Beleza, mais um filtro aqui. Indo pra frente. Chegamos até esse local. Local é que nada é convidativo pra gente. Temos que ir em frente. Ele não viu a gente, viu? Eu acho que ele não viu a gente, não. Acho que ele veio pra cá, ó. Ele desceu, mano. Vamos em frente. Eu vou aqui nessa luz, cara. Ai, eu acho que a gente tá indo bem, hein? Creio eu. Não pegou nós, não. Bora. Ah, tá de brinquedo. É dois? Ok. Já vi. Nossa, mano. Bate pesado, hein? E eu tenho que voltar pra minha doze. E o mal que é aqui, eles podem aparecer de qualquer lugar, né? Deixa eu voltar pra cá, porque eu acho que o caminho tá por aqui. Ó, o caminho tá ali na frente, eu acho. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Tenso, hein? Tenso demais. Deixa eu reconectar aqui o controle. A gente tava indo até bem no stealth, né? Mas, peço desculpa aos amigos aí, pelo Ragnar, né? Meu cachorro ali. Porque a Carminha tá mexendo ali na comida. Então, ele fica todo oriçado, né? Sente o cheirinho, né? Cheirinho do grude. Vamos pra frente. Até aqui a gente tava indo bem naquela hora, hein? Deixa eu ligar a luz de novo. A gente tinha aberto essa porta. E vindo pra cá. Nossa, mano. Aí, esses aqui vieram naquela hora. Não é por ali que a gente tem que ir. Ah, tá. A gente tem que passar por cá, ó. Isso. Vão reto. Vão reto. Nossa, mano. A gente tava pertinho do final, ó. É. Agora acho que vai dar uma treta aí, hein? Uh. Ó. Olha o King Kong. Tinha um filme muito antigo, né? Ih, ele também dançou aí. Tinha um filme muito antigo chamado, acho que... Acho que é Godzilla vs. Liquidora, né? Eu era muito pequenininho quando assisti isso aí no... Ih! Quando assisti isso daí no... No... No cinema em casa, né? No SBT. Que aqui o único sinal antigamente que funcionava direito era só o... O SBT. Nossa senhora, mano. Cara... Cara... Gente, eu tenho que sair daqui, mano. Esse bicho... Não entendi essa não, cara. O bicho é invulnerável, mano. Ele vai descer aqui. Olha aqui. Tá doido. Já tá, já. Beleza. Tudo bem. Ah! Entendi. A gente não tinha que tretar contra ele, não. Só tinha que abrir a porta ali. Beleza. Então, fica as dicas aí, né? Tem como ir no stealth ali. Beleza, então fica a dica aí. Tinha como ir no stealth. E ali na última fase ali, a gente não tem que tretar com ele, não. É só abrir a porta mesmo que já acaba. E aí, deixa eu desligar a luz, que tem outra ali na frente, ó. Não vou por aqui, é por cá. Ai, ai, ai. Subiu. Esse aqui tá ocupado ali, mastigando, não tira a gosto. E aqui não pode ir de luz, não, hein? Porque a luz, nesse jogo aqui, facilmente é vista, né? Beleza, vamos em frente. Eu acho que a gente conseguiu sair. Nossa, mano. Não sei se era pra acontecer isso aqui, mas já aconteceu. Caímos dentro d'água. Caímos dentro d'água. Ei, mano. A gente tem que ir por ali, ó. Tem o que fazer, né? Vamos por aqui. Ele grita, uh. É por aqui? Acho que é, hein? Acho que é por aqui, sim. Vamos tentando. Agora acho que não tem muita importância a gente... E de luz, não. Porque eu acho que todos eles sabem onde a gente tá. Ali, ó. Tem alguma coisa pra gente poder pegar ali, ó. Mas tô achando que esses bichos não vão deixar a gente pegar. Ele não tem nem como descer ali, ó. Tem umas coisinhas boas ali, ó. Mais uma vez eu repito, né, amigos? Peço desculpa a vocês aí do Ragnar tá desse jeito. É porque toda vez que a Carminha tá fazendo comida, ele fica... Entre aspas, pedindo, né? Dizendo, tipo assim, eu tô aqui... Né? Deixa eu ver se eu consigo chegar até... Ó. Acho que é aqui, hein? Cara, é meio labiríntico isso aqui, hein? Meio não. Bem labiríntico. Opa! Tira esse semãozão daí, rapaz. É o pior que ele sabe, né? Onde a gente tá. Descer aqui. Com muito cuidado. Acho que é pro outro lado, né? É por aqui, ó. Oi! Ih! Carinha ali acabou de acordar, mano. Deixa eu subir aqui. Com muito cuidado. Eu acho que a gente tá fazendo o certo. Eu acho. Ih! Mais um acordou. Nossa, mano. Nossa, mano. Bateu na gente ali com força, hein? E o mal, cara, que aqui a gente não tem nem chance. Pra poder errar, não. Olha só. A gente não tem chance pra poder errar, não. Eu acho que eles poderiam, sim, colocar esses macacos aqui. Esses gorilas. Não sei. Mas é forte do jeito que eles são, mano. Mas tão overpower assim, cara. Os bichos é a prova de bala, né? Como, tipo, blindados mesmo, cara. Então... Sei lá. Será que tem como passar aqui sem esse bicho acordar? Será que tem? Se tiver, é uma boa. Ok. Pelo jeito tem. É. Não acordou, não. Então tem. Foi esse aí que perseguiu a gente. Ele não acordou. Então tá tudo de boa. É, o negócio aqui, eu acho que... É, não ir na correria, né? Pelo que a gente notou ali agora. O negócio aqui é ir bem tranquilo mesmo. Quanto mais na correria for nessa parte aqui desses gorilas, mais a gente anda ruim. Aqui da onde eu vim. Ó, tem mais um cofre aqui, ó. Mas, cara... Mas, cara, acho que a única coisa que eu não vou fazer nessa parte aqui é procurar essas chaves, não, hein? Eu acho que não valem a pena. A gente vai ter que ir... A gente tem que ir por aqui? Ou descer ali embaixo? Ah, ufa. Ainda bem. Tava com medo de que era pra descer lá embaixo. Ok, chegamos aí, parece, no arquivo. Nada nessa gaveta. Agora não sou eu que tô controlando, não, viu, amigos? É do próprio jogo. Eu lembro que o nome é D6, né? Nada aqui também. Nada. Opa, tem alguma coisa aí. Mas nessa, não. Também não. Também não. Nada. Não. Mas não é. Oh! D6. Ali, ó. D6. Certinho. Cara, que parte esquisita, né? Parte difícil, mano. Na verdade, não é tão difícil, né? É que como eu nunca tinha chegado nessa parte aqui, jogado essa parte, eu não sabia. Então aqui é o stealth. Essa parte que ele tá fazendo tudo sozinho, não sou eu. E passemos. Quando encontrei os documentos de D6, Miller ainda não havia regressado. Sem sua ajuda, não sabia se saldria vivo da biblioteca. Mas tudo dependia de ela. Ok. Então bora pra frente. Conseguei os pegar aí o tal do documento D6. Acho que a gente vai subir ali em cima. Ih, mano. Achou nóis. Já era. Onde vai, colega? Te llevo onde seja por 50 balas. Onde vai, Arteo? Para ser sincero, eu tinha minhas todas. Você encontrou algo? Encontrei, encontrei. Ah, aqui, velho. Vem, coge as coisas. Onde vamos? Onde vamos? A igreja. O tio, te suena de algo o nome de Ken? Nos ha ajudado a encontrarte. Aún no sé como lo ha hecho. Os apetece um pouco de música? Claro, dale. Ó, ó, musicão aí, ó. Ventiladorzinho da hora. Um DVDzinho. Chegamos. Beleza. Beleza, chegamos aqui. Salvamos, né? Ó, tem coisa... Tem coisa aqui pra gente poder pegar. Deixa eu ver aqui. Conseguimos aqui uma nota. Tá, aí a nota. Se eu... Se não me falha a memória... Olá, Arteo. Soy Blavidio. Quando a gente chega aqui, eu tô pegando o Teivon If de exemplo, né? Que eu nunca cheguei nessa parte aqui do jogo, não. Da outra vez que eu joguei, a gente nem nessa parte aqui chegamos. Não é? Ninguém podia creer que Moscú já não existisse. Os capitães da armada choravam como ninho. Os tripulantes me suplicavam que comprobarse se seus familiares... Não encontrarás este tipo de material em metros, o último de equipos militares. As tripulaciones de alguns submarinos decidiram vengarse e se prepararon para atacar. Outros concluyeron que estando o mundo devastado, seguir matando era absurdo. Os submarinos continuaram emitindo durante muito tempo. podiam permanecer sumergidos durante ao menos meio ano. Alguns foram destruídos, mas não todos. Todavia tiemblo quando recuerdo aqueles dias. Ok, ouvimos ali o diálogo ali do cara, né? E aqui, a galera aqui toda em comunicação. E como eu estava dizendo antes, né? Estou pegando o Tevon Ife aqui como exemplo. Porque quando vai chegando nessas partes do jogo, talvez seja a última parte aqui para a gente poder equipar, né? Ó, troquei a máscara. Vamos lá. As minhas armas, eu acho que eu não vou trocar troco de nenhuma arma, não. Mas seria legal. Seria muito bom até se eu conseguisse pegar pelo menos mais alguns refil, né? De ar. E naquela última parte lá, a gente passou um pouco, meio que sufoco, né? Não tem mais nada para a gente poder fazer aqui, não. Tem como devolver... Reemprasar, personalizar... As armas estão tudo ok, ó. Isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Bora. 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 Opa, um burroquinho aqui. Mais uma nota. E ok. E tem presente como pode terminar. Recogerás o que sempre é, Artyom. A força leva a força. A guerra engendra guerra. E a morte só traz mais morte. Para romper esse círculo vicioso, não podrás actuar sem pensar, nem vacilar. Bom, Artyom. Já llevo demasiado tempo aqui de charla. É hora de irme. Adiós. Ok. Vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Tem que chegar para cá. Tem que chegar para cá. Olha ali, o arquivo D6 está ali, ó. Bora, preparado. Beleza, todo mundo preparado, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Carvalho. 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 Ok, estamos descendo aqui, não sei para onde. Pronto, agora o ragner. Meu cachorro aqui vai ficar mais tranquilo. Caminha foi e tá dando ração a ele, então ele fica mais tranquilo Chega essa hora, assim ele fica impaciente Que ele escuta o barulho da panela no fogo, né? Ok, vamos lá Estamos aqui num vagãozinho Houve uma explosão no túnel e muita gente ficou sepultada em vida Se rumorea que se perdiu, mas que já não parecem humanos Também tem que haver visto algo estranho nos túnel Uma espécie de... Niebla Provavelmente sejam batalhas Claro Quem vai entregar isso? Vladimir perdiu a toda sua família nos túneles E não lembra nada do que aconteceu Parece que o Arteon não tá muito bem não, hein? Sei lá, mano, ele tá tendo, sei lá, uns devaneios, umas tonturas Tá meio esquisito, né? Olha só Umas visões Ô, louco Arteon Arteon Seguiu caminhando ali Olha lá, tá aquele bicho meio que um humanoide lá na frente, ó Vários deles agora, né? Pra trás dá pra ver? Eu vou caminhar pra cá Arteon 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 Oh, louco Despierta, Arteon, despierta Genial, se está despertando Aparte esa luz, lo estás cejando Arteon, estás bien? Puedes ponerte en pie? Que ha sido eso, Arteon? Que loucura Será que ali vai ter alguma escolha? Vai fazer alguma diferença ali no final do jogo? Que tinha dois caminhos, né? Um parece que um humano no final e o outro é aqueles bichos Isso não é bom Ó, lança chamas Cara, toda vez que eu pego um lança chamas Eu lembro daquela missão do Farquay 3, né? É uma missão lá Do Farquay 3 lá Inesquecível, né? Beleza Ó, vai longe a chama, hein? Já tá vindo os bichos ali, ó Fuego Fogo neles Fogo neles Ih, mano, acabou Vamo aí, galera Ih, tá vindo muito, hein? Vamo segurando Ó, esse aqui deu trabalho, hein? Tem uma bala só Último interruptor Último interruptor Ó, tem um ali, ó Não, não vai fugir não, ó Ih, mano Tá vindo aquele negócio que destrói tudo, ó Ó, gente, acelera aí, mano Quero minha arma de volta, cara E olha lá Ufa, conseguimos Rapaz, mas foi por pouco, hein? A doze salvou aqui, ó Mano, mas é sério, mano Eu quero minha arma de volta Minha arma tá aqui, ó Beleza Tem uma bala só Temos um largo caminho por delante Can you see those as chamas, não? Que é isso? Mierda Que oscuro é isso? Venga Vamos Vamos Ok, amigos Uma aventura maravilhosa aqui De metrô 2033 Redux Né? E até o próximo episódio Que Deus te abençoe sempre Muito obrigado Aqui é Josimaga M7 Fica com Deus E... E fui